Essa EA é um lixo! FA é um lixo! É um lixo! É um lixo! Então a partir de hoje eu não jogo mais FIFA Não jogo mais FIFA Não jogo mais Eu voltei aí, estamos em mais um vídeo aqui de FIFA 20, o primeiro vídeo de FIFA 20 Comecei a jogar FIFA faz duas semanas e já vamos aqui abrir a premiação da WL Eu joguei no final de semana, só peguei o Prata 1 aí, mas vamos abrir pra vocês aí Começou o som de Roberto Carlos hoje, show de bola Vamos que vamos, eu voltei galera, eu voltei, eu voltei, eu voltei Vamos fazer os videozinhos aqui, vamos abrir a premiação FUT Champions aqui da WL Vamos lá pro player pick, logo de cara, só tem um só Mas que vem um all-couch aí Opa! Milikovic Savic galera! Aí sim! Vamos lá! Eu vou tocando forte a minha jornada Ela com um tanque cheio de veneno E o doido pra tomar minha loja gelada Já é noite, eu tô chegando no encontro E a imandade já me reconheceu Eu vou tratando de encher o meu tanque Mudar minha moto, a gasolina encheu E noite afora o rock'n'roll vai rolando E coitado de quem não viveu Ronco de motor Acelerando na estrada Vento no meu rosto Eu vou tocando forte a minha jornada Ela com um tanque cheio de veneno E o doido pra tomar minha loira gelada Acelerando no meu rosto Acelerando na estrada É fim de tarde, eu tô pegando minha moto Daqui a pouco eu vou cair na estrada A minha máquina tem sede de asfalto E eu de cerveja, rock'n'roll e mais nada E de noitinha eu vou chegar no encontro Pra tomar minha loira gelada Ronco de motor, acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte minha jornada Ela com grande cheiro de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Já é noite, eu tô chegando no encontro E a imandade já me reconheceu Eu vou tratando de encher o meu tanque Ou da minha moto a gasolina encher E noite afora o rock'n'roll vai rolando E coitado de quem não bebeu Ronco de motor, acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte minha jornada Ela com grande cheiro de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Ronco de motor, acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte minha jornada Ela com grande cheiro de veneno Ela com grande cheiro de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Ronco de motor, acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte minha jornada Ela com grande cheiro de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Se inscreve no canal É fim de tarde, eu tô pegando minha moto Daqui a pouco eu vou cair na estrada A minha máquina tem sede de asfalto E eu de cerveja, rock and roll e mais nada E de noitinha eu vou chegar no encontro Pra tomar minha loira gelada Ronco de motor, acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte a minha jornada Ela contém cheio de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Já é noite, eu tô chegando no encontro E a imandade já me reconheceu Eu vou tratando de encher o meu tanque Mudar minha moto, a gasolina encheu E noite afora o rock and roll vai rolando E coitado de quem não viveu Ronco de motor, acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte a minha jornada Ela contém cheio de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Até agora nada galera, vamo lá Matipi, que bosta Isso aí aí tá trolando a gente, ó meu É fim de tarde eu tô pegando minha moto Daqui a pouco eu vou cair na estrada A minha máquina crescer de asfalto E eu de cerveja, rock and roll e mais nada E de noitinha eu vou chegar no encontro Pra tomar uma loira gelada Herreira, meu Deus, eu vou de um walk out, cara Ronto de motor Acelerando na estrada Vento no meu rosto, eu vou tocando forte a minha jornada Ela contém cheio de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Já é noite, eu tô chegando no encontro E aí mandar me reconhecer Eu vou tratando de enxergar o meu tanque Mudar minha moto, a gasolina encher E noitinha eu vou chegar no encontro E coitado, a gente não vê o meu tanque Meu Deus, eu não vou de um walk out, cara Nenhuma casa que eu tô pegando, é o mínimo É o mínimo que eu tiver uma casa que eu tô pegando Acelerando na estrada Vento no meu rosto Eu vou tocando forte a minha jornada Ela contém cheio de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Vamos lá, penúltimo pepe Ander Herreira De novo Último pepe 84 até 91 Não é possível que não venha o walk out agora, cara Não é possível, esse é o último pepe aqui Da premiação da WL Tudo que vem é telinha Meu Deus do céu, cara Bruno, Bruno Esqueci o nome dele Aí Bruno Fernandes Meu Deus do céu Olha se vem da sorte aqui na Division Rivals Division Rivals Division Rivals E de noitinho eu vou chegar no encontro Pra tomar minha loira gelada Ronco de motor Acelerando na estrada Vento no meu rosto Não vai vir nada, cara Não é possível, mano Eu não tô tirando nada no set Nada, 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 nada Meu, que azar é esse, cara Não veio uma cartinha 86, mano Nenhuma Só veio o Mirkovic e a gente lá no começo Lá no No player pick, né Depois não veio mais ninguém, mano Mudar minha moto A gasolina encheu E noite ao fora o rock'n'roll vai rolando E coitado de quem não viveu Ronco de motor Acelerando na estrada Ah, meu Deus Meu Deus do céu Vento no meu rosto Eu vou tocando forte a minha jornada Ela com o tanto cheio de veneno Eu doido pra tomar minha loira gelada Oh, mena Tia, meu Deus Tia, meu Deus Vamos lá, mais cinco packs aqui pra gente abrir Já tô desanimado já, galera Desanimado, não entendo ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Nem pra me dar um grito aqui, não entendo Tá entalado Meu Deus do céu Adu Adu Acelerando na estrada Vento no meu rosto Eu vou tocando Fora de minha jornada Ela é constante, cheiro de veneno Eu doido pra tomar Minha loira gelada Já é noite Eu tô chegando no encontro E a imandade já me reconheceu Eu vou tratando de encher o meu tanque Eu da minha moto a gasolina encher Jim Rook Batilheiro da Copa do Mundo Vai rolando E coitado de quem não bebeu Rolto de motor Acelerando na estrada Vento no meu rosto Eu vou tocando forte a minha jornada Ela é constante, cheio de veneno Eu doido pra tomar Minha loira gelada Vento no meu rosto Acelerando na estrada Acelerando na estrada Olha, ninguém 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 Alô Eu vou tocando Fora de minha jornada Oiei, ajuda nóis Oiei Ela é constante, cheio de veneno Eu doido pra tomar Minha loira gelada O Pouco de motor Acelerando na estrada Vento no meu rosto Eu vou tocando forte a minha jornada Ela é constante, cheio de veneno Eu doido pra tomar Minha loira gelada Meu Deus, cara E o último pack Vamos apertar aqui A mandiguinha Vamos lá Já apertei E ganhar o caos Velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não veio Não veio Não veio Não dá, galera Não dá É isso aí Eu vou tocando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Iei Te amo, Iei Até mais Tchau, galera Fui Que merda Eu vou chegar no encontro Pra tomar Minha loira gelada O Pudimotor